O que você tá fazendo aí, bebê? Hum? Hum, que bonito. Ai, eu tô sem minha bota. Olha lá ela. Tu passou por onde, trem? Manoelito, tá ali engordando. Ô, meu guia, ô tamanho desse bucho. Ai, eu acho que... Eu acho que o Tiquinho vai ser igual ao maroto. Vai começar a me dar amarrada. Você viu o destino de maroto qual foi, né? Mas eu não tenho coragem de fazer isso com esse, não, viu? Ai! Hum, hum, hum. Tu passou por aqui, ó. Que eu tinha arrumado, olha. Eu arrumei perfeitamente essa seca. Tereza, o que que você passou? Gente, olha o tanto que o nível da água já baixou. Se você passou por aqui, você vai passar pra outro lugar, que eu vou fechar aqui agora. A cara nem arde, né? Achando que isso é normal, né? Ai, ai. O que você passou por aqui? E aí